e aí galerinha do brasil tamo aqui no eola lake de frente para o commercial center aqui é aquele prédio bem louco ó da um zunzão ó america não sei o que lá estamos aqui procurando um lugar para comer vendo se tem algumas baladas aí achamos um lugar ali chamado wall street a gente viu que aqui em orlando não tem muita balada não galera ó quem tá aí ó ele olha aí galera olha como é que é bonito bonito confesso que aqui o lugar é bonito então tamo aí vamos cair agora ali no wall street comer uma parada e ver se tem uma balada valeu galera aquele abraço até depois